Música Eu sou Paulo Rocha e está começando mais um Direito do Consumidor e do Cidadão. Estamos ao vivo em Brasília e este programa está sendo transmitido pelo Facebook e pelo Youtube. Para você que nos acompanha pela primeira vez, saiba que temos um encontro marcado toda quinta-feira às sete da noite. Então marque seus amigos, sua família nos comentários e compartilhe essa live. Esse programa é feito contigo, com você, com sua participação. Hoje eu responderei dúvidas que você me enviou pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram. Lembrando que o nosso número é 619-8198-0300. Você pode deixar seu questionamento, suas críticas e sugestões. Também vou receber agora um convidado muito especial. O deputado do Partido Novo, Marcel Van Hatten, eleito na última eleição no Rio Grande do Sul para deputado federal, com quase 350 mil votos. Uma votação histórica. Saiba um pouco quem é o Marcel Van Hatten. Senhor presidente, caros colegas deputados, o Brasil não pode parar no tempo. O Brasil não pode continuar sendo, em algumas áreas, mau exemplo. Nós temos que ser bom exemplo para o mundo. Assim como outros países são bons exemplos para nós. E aí, Marcel, muito obrigado pela sua presença aqui na nossa live. Você, com toda essa liderança jovem, que tem que usar as mais jovens do Brasil inteiro. É um líder hoje na Câmara dos Deputados. Foi candidato agora à presidência da Câmara. O Partido Novo só tem oito parlamentares. E você quase que triplicou a bancada, porque teve 23 votos. Muito respeitado. Todo mundo falando muito bem de toda a sua atuação. Você agora veio do Japão. Fala de bons exemplos. Que bons exemplos você traz lá do Japão para nós? Obrigado, professor. Dizer em primeiro lugar, Paulo Roque, que é uma satisfação imensa estar aqui com você. Tenho uma admiração muito grande. Não te conheço há muito tempo, mas desde que conheci pela primeira vez, sabia que estava lidando com uma pessoa do bem, só competente. Muito obrigado. E que tem história para contar. Eu estou muito contente por poder, na Câmara dos Deputados, fazer aquilo que os meus eleitores esperavam que eu fizesse chegando aqui. Dando exemplo também na prática. E ter ido para o Japão. Agora, convite do governo japonês. Foi um convite da embaixada. Foram apenas cinco parlamentares, quatro deputados federais. Um senador da República, mais cinco intelectuais e empreendedores. Que foram uma missão, como os dez. Tudo pago, aliás, é importante lembrar, pelo governo japonês. Não teve custo para o pagador de impostos brasileiro. E lá a gente viu bons exemplos. Em várias áreas. Infraestrutura, mobilidade urbana. Apesar de ser uma cidade que tem tamanho de São Paulo, praticamente, na população, você não vê engarrafamento, não vê trânsito, praticamente. Porque tem muitas outras formas de transporte que funcionam e que todas as pessoas acabam utilizando. Educação é exemplo para o mundo todo. E educação também significa disciplina. Um exemplo pequeno que eu posso dar, mas talvez faça muito sentido para quem está assistindo em casa, para pais de família, para pai, mãe, enfim, que tenta acompanhar o filho na escola. E sabe que muitas vezes o déficit de atenção é grande na sala de aula por causa do celular. Lá no Japão está proibido. Pelo menos na escola que a gente foi, o celular fica na secretaria. Não chega nem até a sala de aula. Escola, ensino médio e fundamental. Ensino fundamental e médio. Chegou na escola com o celular, deixa o celular na secretaria. E vai para prestar atenção na aula, para focar no aprendizado. Coisa que, aliás, para quem frequentou a escola há mais de 15 anos, era absolutamente normal porque não tinha celular. Mas é uma das grandes fontes de déficit de atenção. É interessante isso porque a gente fala muito... E tira muito, e tira muita atenção. Tira muita atenção. Para todo mundo no dia a dia também, né? E é interessante dizer isso porque no Brasil, muitas vezes, a gente tem aquela noção, e é verdadeira, de que o Japão é um país muito tecnológico, né? E a gente quer, muitas vezes, mimetizar a questão do uso tecnológico, trazendo tablet para a sala de aula e não sei o quê, mas vendo que lá a tecnologia é utilizada, muitas vezes, da forma correta, aplicada nas coisas certas e não para desviar. Ali não dá. E está concorrendo com algo nobre, muito essencial. Que é a educação que é fundamental para eles, que é um país super avançado, né? De outro lado também, eu vi lá que nem tudo são flores, principalmente para quem é brasileiro e vive no Japão. E foi muito importante a gente ter esse contato pessoal, porque a maior comunidade... Qual o drama deles lá? Uma das maiores comunidades brasileiras no mundo é a que vive no Japão. Claro, nos Estados Unidos tem mais de um milhão de brasileiros vivendo, um milhão e quatrocentos mil, mas no Japão são mais de duzentos mil brasileiros. Isso começou principalmente nos anos 90, que o Brasil recebeu, aí, na segunda metade do século passado, muitos japoneses. A maior comunidade japonesa fora do Japão está no Brasil. E, em especial, em São Paulo, tem a maior comunidade japonesa no exterior do mundo, né? E aí, em retribuição, a partir dos anos 90, o Japão abriu espaço para que os brasileiros pudessem emigrar e trabalhar lá, principalmente aqueles que eram ou japoneses que tinham ido para o Brasil, ou descendentes deles. Os sanseis, né? Os sanseis, né? Que são os de terceira geração, já que são os netos, né? O problema é que muitos vão para lá para trabalhar em empresas, em fábricas, na agricultura. Não é esse o problema, ali eles estão produzindo, estão tendo um emprego, estão trabalhando, estão se realizando, muitas vezes, profissionalmente. Mas o problema, muitas vezes, é que acabam se instalando em comunidades brasileiras com pouco contato com o japonês. Se isolam. Se isolam. É uma língua difícil. É muito difícil. Porque, aliás, qualquer língua é difícil, mas uma língua como o japonês, que tem caracteres diferentes, uma escrita diferente, já torna mais complicado ainda. E, ao mesmo tempo, vivem numa comunidade brasileira, mas que está longe do Brasil e também vai perdendo o contato com a língua nativa. Então, é algo que começou a me chamar a atenção, porque a gente vê que tudo aquilo que a gente imagina, né? E que muitos brasileiros que vão para o Japão acham, ah, vai ser uma vida melhor, vai ser uma vida fácil. Segundo um outro país, fora da sua terra, é sempre muito difícil. É sempre difícil. E muitos que a gente perguntava assim, quer voltar para o Brasil? Queremos. Mas só essas coisas melhoraram no Brasil. Mas voltam a dia. Querem voltar. Agora, Marcel, falando em voltar para o Brasil, todo mundo diz, os relatórios do Banco Mundial, da OCDE, diz que o Brasil precisa dessa reforma da Previdência. Essa reforma da Previdência é fundamental para o Brasil voltar a crescer, para gerar emprego. A grande crise do Estado brasileiro hoje é a crise da Previdência. Perfeito. Essa reforma sai? Sai até maio, como estão dizendo? Ela precisa sair. Ela precisa sair. Nós não temos opção. Não tem plano B. Eu gostaria que saísse já. A política tem seu tempo. É possível que demore um pouco. Mas até o fim do primeiro semestre, imagino que seja aprovado. E por dois motivos fundamentais. O primeiro é de ordem financeira, fiscal, e o segundo de ordem moral. Qual é o problema financeiro, fiscal? O governo não tem mais dinheiro para investir em áreas básicas, porque o dinheiro todo está indo para pagar a aposentadoria. Isso porque as contas nunca foram bem feitas e cada vez mais a sociedade vai vivendo mais, a longevidade é maior. E aquela aposentadoria que estava prevista a uma determinada idade no passado já... E foi-se usando a Previdência para fazer política, né? E foi-se usando para fazer muita política. Grupos de pressão foram pressionados. E a gente é no segundo problema, que é o moral. O primeiro, então, é o déficit fiscal, que tem que ser corrigido. Porque um país que... Você sabe que qualquer família, qualquer cidadão que vive endividado, ele não é bem visto. Ele não tem crédito do seu vizinho, do seu amigo, porque o cara vê, pô, o cara está endividado e ainda vai no barzinho beber todos os dias. A gente está numa situação muito ruim. Essa é a questão do déficit fiscal, financeiro. E a segunda questão é moral. Tem muita gente... Aliás, tem pouca gente ganhando muito e muita gente ganhando pouco na aposentadoria. A discrepância é muito grande dos valores que são pagos. E há uma transferência de renda dos mais pobres e dos mais ricos. Você não precisa ir longe. Não precisa tentar tirar o corpo fora. Os políticos são... Estão ganhando muito. Estão ganhando demais. Tanto é que eu, já como deputado estadual no Rio Grande do Sul, abdiquei aqui também da aposentadoria especial, porque acho que não faz sentido um político ter aposentadoria especial. E esse projeto corrige isso também. Pelo INSS... Mas agora veio a questão dos militares. Parece que não está havendo sacrifício igual para todo mundo. e essa questão parece que deu uma travada na Câmara. Foi frustrante. Eu confesso que foi frustrante. Você pessoalmente está frustrado? Eu pessoalmente... Eu... Assim... Quanto à questão da Previdência, não. Eu não consegui ler todo o projeto. O projeto muito extenso foi protocolado ontem. Mas pelo que a gente viu do que a assessoria nos trouxe, a assessoria faz um trabalho magnífico lá na Liderança do Novo também, de avaliação da lei, a parte da Previdência está na direção correta. O problema foi ter colocado uma série de mudanças nos planos de carreira dos militares que deveriam ser discutidas depois. Primeiro você resolve o problema do déficit, que é corrigido na ordem de mais de 90 bilhões de reais. Ou seja, misturou a questão salarial com a Previdência. Pois é, Paulo. Isso ficou muito ruim. Porque primeiro você faz sacrifício, ainda mais quem é militar. Militar tem que estar pronto para a guerra e a gente sabe que o nosso militar brasileiro é um militar valoroso. Mas acabaram misturando as duas coisas e fizeram de um projeto que deveria ser só de Previdência, um projeto também de revisão de plano de carreira. Não ficou legal. E não é só a carreira dos militares que está com problema? Você tem outras carreiras? Claro que sim. E tem outras carreiras, na verdade, que realmente... Você tem carreiras que estão com privilégio, mas tem carreiras no setor público? Que estão passando muito tempo. Exatamente. Então, não era momento para isso. E parece que o Moro está chateado, que estão querendo dar um... Não estão levando o projeto dele adiante, abrir uma comissão para estudar o projeto dele em 90 dias. Ele queria que andasse concomitantemente o pacote anticrime, as medidas, a legislação, a nova legislação para combater o crime organizado no Brasil. Não era possível caminhar lado a lado com a reforma da Previdência? A minha opinião é de que era possível e eu tenho sempre repetido. Quando disse que não era possível trabalhar a Previdência... O Brasil vivia desses instabissudos de criminalidade. Primeira questão é essa. Primeira questão é essa. Realmente, nós temos a prioridade do déficit fiscal e tem a prioridade da insegurança pública. As duas coisas, uma lado a lado. Segundo fator, você acabou de mencionar, insegurança é enorme, mais de 70 mil homicídios por ano, a maior parte deles não resolvidos. Não precisa resolver isso. Um grau de residuação baixíssimo. Baixíssimo, impunidade enorme. E, terceiro lugar, são 513 deputados. Não é possível que 513 deputados não consigam discutir dois assuntos ao mesmo tempo. Nós temos 25 comissões na Câmara dos Deputados. Agora, por outro lado, a política tem o seu tempo, a política tem os seus jeitos. O ministro Sérgio Moro aprende muito rápido. Mas ele, é bom lembrar, era um juiz antes. Ele agora é um ministro da Justiça e precisa articular com o Congresso. E vai precisar, por isso, de paciência. Estou vendo que ele tem bastante para tratar desse assunto de uma forma que leve todos os deputados, pelo menos aqueles que estão realmente interessados com a melhoria na segurança pública. É óbvio que não são todos, infelizmente. Mas aqueles que têm interesse em melhorar a segurança pública a se convencer de que o projeto é bom e a justiça é votado logo. Ô, Marcelo, eu vi, né? Eu tenho visto, por exemplo, esse dia, essa é uma pesquisa que quem mais apoia a reforma da Previdência de forma uníssima são dois partidos, o PSL e o Novo. Tá lá. O Novo... Unanimemente. O único unanimemente. Quer dizer, o Novo não tem cargos do governo e recusa qualquer cargo para votar a favor do governo, até porque pode votar a favor ou pode votar contra. Ele está votando dentro dos princípios básicos. Agora, você não acha, você, na sua opinião, você não acha que essa quantidade de Twitter, esse uso excessivo das mídias sociais, não é só por parte do presidente, não. É tanta gente usando muito o Twitter, usando as mídias sociais para desabafos temporâneos. Isso não tem contribuído para agravar o clima dentro do Congresso? O que poderia ser mais facilitado, melhor pavimentado, está ali com um grau de dificuldade adicional criado por conta dessa comunicação? É, Paulo, você, jornalista, entende muito melhor do que eu da questão da comunicação, né? Uma coisa é usar muito, que não é necessariamente ruim, pode ser, inclusive, bom. Outra coisa é usar mal, né? E creio que sim, às vezes, o exagero tem levado também a excessos e... Excessos que demonstram a comunicação ruim. Não dá para tirar o médio do presidente, pelo contrário, ele foi muito feliz na campanha eleitoral, se comunicou muito bem pelas redes sociais, o resultado das eleições... Mas agora a campanha acabou. Mas a campanha acabou. Esse é o ponto. A campanha acabou e é hora de construir consenso, diálogos. Alguns tweets têm sido importantes... Isso, e tem o seguinte, e usar bem. Eu mesmo pedi para o presidente da república, quando nós tivemos uma reunião de líderes, e ele absorveu bem, disse que se envolveria mais, se engajaria mais na questão da Previdência, disse para ele, o maior ativo da discussão da Previdência, seu presidente, é o senhor, é Jair Bolsonaro. E ele disse que falaria com a assessoria para fazer... E eu disse, não, mas o que mais é importante, claro, a assessoria tem é a comunicação bem feita, institucional, mas nós queremos o presidente das lives, o presidente que sabe falar sobre os assuntos de forma popular, e esse assunto é um assunto complexo, e defenda ele. Então, acho que o presidente ainda vai nesse sentido, porque ele precisa talvez se convencer um pouco mais disso, mas é importantíssimo que ele use de uma forma positiva, assim como todos aqueles que estão ao seu redor. Se usar mal é pior. Os filhos, todo mundo que está. Agora, o... Van Hatten, como nós temos que terminar agora, porque nós vamos entrar agora na parte de dúvidas dos consumidores. Para terminar, eu queria que você nos deixasse uma mensagem aqui. Você está começando esse mandato agora, um dos deputados mais novos, foi o candidato mais novo à presidência da Câmara dos Deputados. Como é que você quer terminar o seu mandato? Como é que você espera o Brasil e você mesmo terminando daqui a quatro anos? Acho que o discurso que abriu aqui foi muito feliz, a escolha de vocês, desse trecho do discurso que eu dei. A gente fala muito dos exemplos que vêm de fora, mas o Brasil tem que ser exemplo. E nós somos exemplos em muitas coisas já. O Brasil é uma nação muito rica de recursos naturais, nós temos um povo muito criativo, mas ele acaba sendo muito atrasado, principalmente por péssimas decisões que nós tomamos na política. Eu quero poder ver, olhando para trás, quando passaram esses quatro anos, ver que muitos dos entraves que os empreendedores enfrentam no Brasil foram retirados de sua frente, o país foi desburocratizado, a reforma da previdência foi aprovada, mais empregos, uma visão realmente de que... Aquilo que eu dizia no meu slogan de campanha, a gente não quer, na verdade, viver em outro país, por mais que, por exemplo, viver no Japão, viver na Holanda, viver nos Estados Unidos, tenha os seus atrativos, ser um país em que as coisas funcionam melhor em muitos aspectos, mas, no fundo, no fundo, o brasileiro não quer viver em outro país, quer viver em outro Brasil. E para fazer o nosso país um outro Brasil, depende realmente de bastante trabalho e dedicação nesses quatro anos aí, com certeza, vou dar o melhor de mim. Ah, Rato, eu quero te agradecer enormemente sua participação aqui. Eu agradeço, obrigado. Nossa live está sempre aberta para você, para outros integrantes também, de pessoas que pensam como você, dessa nova política que a gente chama, que o Brasil espera muito. Muito obrigado mesmo, de coração. Obrigado. Nós vamos fazer um breve intervalo e a gente está de volta respondendo as perguntas dos consumidores, tirando as dúvidas. E no final, comentário da semana, é sobre a prisão do ex-presidente Temer. Aguarde. Estar com a Hack Play é ter uma super parceria que faz a gente crescer e a gente, claro, alavancar os nossos negócios também. Eu nunca na minha vida me imaginei de frente para as câmeras e estou aqui nesse momento fazendo esse vídeo para vocês, na maior tranquilidade do mundo, porque eles nos ensinaram a postura, né, Carla? Como é que a gente deveria se comportar, o que a gente deveria falar para o público. Então, a gente vem aprendendo muito. Mas o que eu queria deixar aqui é você que está interessado em vídeos, por exemplo, vir para cá e fazer um teste, porque você vai ver o tipo de serviço que eles entregam, que é perfeito, é super rápido, é divertido, É divertido, eles têm uma dinâmica própria, então tudo fica muito pronto, muito ágil. Você não se sente preso, assim, ai meu Deus, eu não sei fazer direito, eles estão sempre dando dicas de como é que você pode aprimorar e vai ser um serviço que você vai receber personalizado para aquilo que você quer. E aí, estamos de volta, você acompanhou aqui a nossa entrevista, o nosso bate-papo, conversa bem descontraída com o deputado Marcel Van Raten do Partido Novo. E agora, nós vamos, como prometemos para vocês, nós vamos responder as perguntas dos nossos seguidores, nós temos muitas perguntas, as pessoas estão mandando muitas perguntas, eu agradeço, talvez não dê para a gente responder todas aqui, mas a gente vai, na medida do possível, atendendo as suas demandas. Então, eu queria já começar com a pergunta do Márcio Silveira, que nos mandou essa pergunta através do Facebook. Ele foi ao banco para abrir uma conta corrente, depois de tudo aprovado, a atendente disse que eu precisava ter um seguro de vida, caso contrário, não seria possível abrir a conta. É assim que funciona mesmo? Bom, não é assim que deveria funcionar, porque está totalmente na contramão do que diz o Core Defesa do Consumidor no seu artigo 39. É proibida a chamada venda casada. O que é a venda casada? É o condicionar a aquisição de um produto a um outro produto ou serviço. Isso, eu posso até comprar os dois produtos. E na maioria das vezes isso acontece, mas deve acontecer naturalmente, sem nenhuma imposição ao consumidor. O que está errado aí não é o consumidor adquirir um seguro de vida. O que está errado aí é condicionante, é exigir que o consumidor, para ter acesso à conta bancária, para abrir uma conta corrente, tenha que fazer um seguro de vida com o banco. E neste caso, já está dando aí muito trabalho, muito problema para as próprias instituições financeiras, que vivem respondendo ações nesse sentido, junto ao Ministério Público. Vamos agora a outra pergunta. Luiz Duque. Sou motorista de aplicativo e levei uma multa indevida. O policial disse que o passageiro estava sem cinto de segurança, o que ele disse que não é verdade, e pergunta agora o que fazer. Primeiro, nós estamos respondendo aqui a uma pergunta do aplicativo. Neste caso aqui é uma multa, é do Detran. E não é questão de consumidor, mas é questão de cidadão. Aqui a nossa live é sobre o direito do consumidor e do cidadão. Então, você pode mandar esse tipo de pergunta também. O que eu queria dizer ao Luiz Duque? Neste caso, o que diz a lei? A prova que faz o policial tem fé pública. O que é fé pública? O que ele diz tem presunção de ser verdade, porque é uma autoridade que está ali. Agora, isso pode ser afastado? Pode, mas você precisa fazer uma prova muito forte. Qual prova que eu sugiro para você neste caso? Você não disse que o passageiro estava sem o cinto? Então, o próprio passageiro pode fazer uma declaração para você para você anexar na sua defesa ao Detran. Faz uma defesa na defesa que você for fazer ao Detran, porque ninguém é intimado, é notificado no primeiro momento para pagar. Todo mundo, no primeiro momento, é notificado para se defender. Então, faz a sua defesa e diz exatamente o que você está dizendo aqui. mas não se limita a alegar. Junte uma declaração do passageiro, procure, você deve ter os dados do passageiro, para dizer exatamente, para que ele declare que naquele momento você foi abordado e que você, que o passageiro usava o cinto de segurança. Vamos para outra pergunta. Tiago Alvim, que nos manda essa via Instagram. No caso das passagens aéreas, é correto as empresas não trocarem a data ou o passageiro? Veja o seguinte, questão de troca de passageiro, isso não pode. Até por questão de segurança, você não pode trocar a passagem que é para você para o seu filho. Isso não pode, a ANAC não permite isso. Tem até uma lei, um projeto de lei, melhor dizendo, no Congresso Nacional para permitir que o passageiro possa fazer essa troca de passagem do nome do passageiro. Mas hoje, não pode. Quanta data? Pode fazer? Pode mudar? Pode. Mas tem aí o problema das multas, que a ANAC autoriza que as companhias aéreas cobrem. Então, você vai trocar e principalmente se for uma passagem promocional, você vai acabar pagando uma multa muito elevada. Mas eu quero fazer aqui uma alerta. Você acabou de tirar a passagem pela internet e tirou hoje cedo e à noite percebe que não vai dar mais para fazer aquela viagem, você faria em uma outra data? o que você deve fazer? Se você tirou essa passagem com mais de sete dias de antecedência da sua viagem, a resolução da ANAC permite que você possa cancelar essa passagem, desistir dessa sua viagem, pedindo reembolso sem qualquer custo. Mas isso só para as viagens contratadas com mais de sete dias de antecedência. Com relação às viagens contratadas depois com menos de sete dias, você não teria essa opção. tem uma discussão no Código de Defesa do Consumidor se eu poderia desistir por ser compra pela internet. As companhias aéreas resistem e até hoje essa questão não foi totalmente resolvida na justiça. Vamos a outra pergunta. Guilherme Uchoa via Instagram. Quais os meus direitos pelo cancelamento do meu voo para Nova York? Aqui a empresa descumpriu o contrato. Por que descumpriu o contrato? Tinha uma contratação dizendo a data do voo, ela simplesmente manda uma mensagem para o consumidor dizendo, olha, esse voo foi cancelado. O que a empresa deve fazer imediatamente? Qual é o direito imediato do passageiro? Ter o dinheiro de volta da passagem. Mas não é só isso, porque está havendo aí um descumprimento do contrato. O que a justiça tem decidido em situações como essas? Tem decidido que a empresa tem que pagar a diferença que o consumidor for obrigado a pagar para voar em outra companhia. É natural que ele, ao voar em outra companhia, não tenha mais o preço de antes, tenha que pagar um preço mais caro. Se ele pagou R$ 6 mil e agora está exigindo R$ 10 mil, esses R$ 4 mil a mais, ele pode cobrar da companhia aérea que cancelou de forma injustificada o voo. Vamos aí à próxima pergunta. Já foi do Guilherme Show ou é outra? Essa aqui nós já respondemos. Vai do Daniel Radar que pergunta, vi Instagram também, ele pergunta, o que fazer com uma operadora de telefonia que cobra multa por constelamento de plano que você não fez? Aí o que a justiça tem decidido? Você está tendo uma cobrança indevida, uma cobrança sem nenhuma cobertura, sequer tem contrato, você não fez contrato algum, é uma conduta totalmente arbitrária por parte do fornecedor. Neste caso, o que diz o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor? Você tem direito a receber o valor que estão te cobrando. Se estão te cobrando R$ 400, você tem direito a receber da companhia que está te cobrando por má fé ou por erro grosseiro esse valor os mesmos R$ 400. No caso de estar te cobrando dívida que você já pagou, o que diz o Código de Defesa do Consumidor? Que você tem direito a receber o que você já pagou em dobro. Então, na verdade, se pagou R$ 100, tem direito a receber R$ 200. Vamos aí à próxima pergunta. Flávio Moreira também via WhatsApp. Um estabelecimento comercial pode não aceitar pagamento em dinheiro? No caso do estabelecimento, só aceita pagamento via cartão de débito e crédito. Isso é legal? Ele pergunta se isso é legal. Essa eu não sabia ainda. Eu sei das empresas, dos fornecedores que não querem trabalhar com cartão de crédito por razões óbvias, porque tem custo. Então, é uma opção dele. Ele pode perder clientes, mas é uma opção dele. Ele pode fazer isso? Pode. Pode não querer trabalhar com cartão de crédito de débito? Pode. pelo mesmo motivo que ele não quer trabalhar com cartão de crédito. Agora, não trabalhar com dinheiro, ele não tem essa faculdade. Por quê? Todo mundo, nós temos aqui a nossa moeda no país que é o real. E a lei diz o quê? Que todos os fornecedores, em todas as transações, têm que aceitar a nossa moeda. porque é como se ele estivesse recusando a nossa moeda no pagamento de bens e serviços. Essa conduta é totalmente abusiva e ilegal. E, neste caso, pode, inclusive, levar que o fornecedor seja multado, sofra um alto de infração por parte tanto do PROCON como de outras autoridades. Temos mais perguntas? Não. Acabou? Então, agora, nós vamos ao comentário da semana. Prisão do ex-presidente Temer. Todos acordaram hoje com a notícia de que o ex-presidente Temer foi preso junto com seu ex-ministro Moreira Franco acusados aí de superfaturamento e recebimento de propina em obra superfaturada em Angra 3. A acusação ela gira em torno de que? Uma obra entre os anos de 2013 e 2016 em Angra 3 teria sido superfaturada para dar propina ao ex-presidente Temer. E aí tem um personagem central em todo esse processo que é o Coronel Lima. O Coronel Lima na verdade seria o homem de confiança do ex-presidente Temer que negociaria com os fornecedores com as empresas com as empreiteiras e depois recebia esses valores da propina através de empresa de fachada. Essa prisão não tem nada a ver com as outras acusações do ex-presidente Temer inclusive duas denúncias que foram rejeitadas pelo plenário da Câmara dos Deputados. Isso é uma outra investigação. E essa prisão não é prisão de condenação ainda. É apenas uma prisão cautelar. Ou seja, o processo ainda vai desenvolver, o ex-presidente Temer vai apresentar sua defesa, o ex-ministro Moreira Franco vai apresentar sua defesa e no final vai ter a decisão se absolve ou condena. Mas por hora é uma prisão cautelar. Ou seja, para ajudar a colher provas, para ajudar o justo andamento do processo criminal. Agora, o que eu quero chamar a atenção neste caso? Primeiro, semana passada a Lava Jato sofreu um duro golpe no julgamento do Supremo Tribunal Federal porque o Supremo entendeu, por maioria, seis votos a cinco que a competência para julgar crimes eleitorais relacionados à Lava Jato que estavam no âmbito da Lava Jato, essa competência não é da Justiça Federal. Essa competência seria da Justiça Eleitoral, da Justiça Especializada que é a Justiça Eleitoral. Então, o julgamento, ou na verdade, a prisão de hoje, eu tive a oportunidade de ler as 46 páginas do decreto do despacho do juiz Marcelo Bretas do Rio de Janeiro, do juiz federal, e nessas 46 páginas fica assim implícito que na verdade foi um troco já a decisão da semana passada do Supremo Tribunal Federal. Por que eu digo isso? Por uma razão muito simples. Das 46 páginas, quatro páginas do seu despacho, o juiz Marcelo Bretas justifica por que que, nesse caso, a competência ali, com relação aos crimes que estavam sendo acusados, que estão sendo acusados, o ex-presidente Temer, não são crimes eleitorais. e ele usa inclusive uma frase que o ex-presidente Temer declarou quando o seu depoimento à Polícia Federal aqui em Brasília. O que ele disse, na verdade? Ele disse que o coronel, que na verdade está sendo acusado de ser o principal homem de sua confiança que recebia essa propina, não estava e nunca foi encarregado de cuidar de arrecadação eleitoral. Então, o juiz Marcelo Bretas disse o seguinte, olha, se ele próprio disse que ele nunca teve função de arrecadar recursos para a campanha, então o dinheiro que ele recebeu e que as investigações estão conduzindo no sentido que esse dinheiro seria para favorecer o ex-presidente Temer e sua família, então isso não tem nada a ver com caixa 2 de campanha e, portanto, isso não é crime eleitoral. Mas aí mostra o seguinte, e, portanto, não teria que ser julgado pela justiça eleitoral. Mas mostra que esse embate vai acontecer. mas é uma primeira resposta da Lava Jato dizendo que ela não está morta, que ela está viva e que ela vai continuar aí com suas operações. É questão ver, aguardar e aguardar também o que o Supremo Tribunal Federal vai dizer quando for divulgado o acordo. O que é o acordo? É tudo que foi escrito, tudo que foi falado relacionado ao julgamento aí da competência da justiça eleitoral. Depois que for divulgado esse texto do julgamento, o Ministério Público seguramente vai fazer o chamado desembargo de declaração. O que são desembargos de declaração? São um recurso que se utiliza muito para quê? Para esclarecer questões que não ficaram muito claras nesse julgamento. E pode esclarecer também que tipo de processo vai ter que ir obrigatoriamente para a justiça eleitoral e que tipo de processo pode continuar na justiça federal. Responder naquela indagação, será que todos os processos julgados pelo juiz Sérgio Moro vão ser anulados? Eu não acredito que isso vai acontecer. é questão de aguardar para ver o que vai acontecer de verdade. Muito obrigado, continue participando, mande seu recado e eu aguardo vocês aqui na próxima quinta-feira às sete da noite. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri